Bom dia, o programa de hoje te convida a viajar pelas montanhas de Minas, conhecer nossas riquezas naturais, nossa cultura, as rotas de turismo por aqui tem atraído cada vez mais visitantes e esta semana o quinto salão mineiro do turismo vai garantir o roteiro da sua próxima viagem. E tem ainda o primeiro salão da gastronomia que acontece paralelamente. A nossa comida tem história e é um dos principais atrativos. O quinto salão mineiro de turismo começa na sexta-feira no Minas Centro em Belo Horizonte e reúne todos os segmentos da cadeia que promove o turismo no estado. Serão apresentados 45 circuitos representando 400 municípios. Mas quem são os nossos turistas? Qual o perfil deles? Aqui no estúdio o secretário de turismo de Minas Agostinho Patrus Filho é nosso convidado e vai explicar tudo. Tem pergunta? Manda pra cá. 3269 9069 ou pelo Facebook. Secretário, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Marília. E pra falar de um evento tão importante, né? Que esse quinto salão já tá ficando assim, entrando pro calendário já dos eventos importantes da nossa capital, né? Sem dúvida. É importante o nosso salão, é importante trazer os circuitos turísticos que vêm do interior, mostrando as suas ofertas, mostrando cada uma dessas regiões de Minas Gerais. São cerca de 400 municípios que estarão aqui representados e Minas Gerais tem muitas belezas, muita diversidade. Nós temos regiões mais voltadas ao turismo rural, outras voltadas ao turismo ecológico, outras pro turismo de negócio. Enfim, nós temos também o turismo de aventura importante, as nossas represas, os nossos lagos, que também são o grande atrativo, as cachoeiras. Enfim, Minas Gerais tem um cardápio completo pros turistas que vêm nos visitar. A gente pode dizer, aqui não tem praia, mas quem conhece aqui as nossas montanhas, volta, né? Não tem dúvida nenhuma. Minas Gerais atrai as pessoas pelas suas belezas, pela sua cultura, pela riqueza do seu artesanato, pela força da nossa gastronomia e também, principalmente por isso, pela hospitalidade do mineiro, que recebe a todos sempre com alegria, com sorriso no rosto e cativa aqueles que visitam o nosso estado. Pois é. Nesse Salão do Turismo, começa na sexta-feira, não é isso? Vai estar lá, assim, todos os segmentos, companhias aéreas, pessoal que mexe com agências de turismo, né? O que que eles vão, o que que as pessoas vão conhecer, vão poder ver nesse Salão? Sim, nós estamos agora agregando pela primeira vez, o Salão tinha sempre a oportunidade de trazer essas cidades do interior, esses circuitos turísticos, pra mostrar a Belo Horizonte, o que está acontecendo no interior de Minas. Quais as ofertas, quais as possibilidades de viagens pro interior do nosso estado. Agora nós estamos inovando, nós estamos fazendo ao mesmo tempo do Salão Mineiro do Turismo, a Feira da Abave, que acontece também já há sete anos. Então nós estamos aproximando o dono da agência, aquele que comercializa os produtos, o agente de viagem que está em contato com o consumidor do nosso mercado que está oferecendo, dos nossos receptivos locais e regionais, dos nossos circuitos turísticos, pra que a gente possa comercializar melhor esses produtos do interior de Minas. Além disso, estamos convidando todas as companhias aéreas importantes, vão estar presentes e vão também ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dessas ofertas de Minas Gerais. A ideia é transformar o Salão, não só num momento de debate, de troca de informações, também de conhecimento. Nós vamos ter um salão com diversas palestras, principalmente preparando a nossa estrutura de receptivos, os nossos circuitos, as nossas agências, para os grandes eventos que nós vamos ter, mas também transformá-lo num salão de negócios, onde a gente possa aproximar aquele que oferece, aquele que está lá na ponta, das agências de viagem, das companhias aéreas, pra que a gente possa melhorar ainda mais a comercialização dos destinos turísticos em Minas. É, porque imagina, são 45 rotas que vão estar nesse evento, né? Então, do mesmo jeito que eles vão apresentar, eles podem também ver com as companhias as demandas, né? O que eles sentem falta no local? O que está faltando pra poder ir agregando, né? Exatamente, essa troca de informações, esse momento que nós vamos ter lá único de agregar as agências, as companhias aéreas com os circuitos, com os receptivos locais, vai ser um momento único de troca de conhecimento e também de ofertas, de buscas de soluções para os problemas que acontecem, com a participação, claro, do governo do Estado, que vai estar presente também, buscando solucionar os eventuais problemas que ainda aconteçam e fortalecer ainda mais essa relação que é tão importante pro turismo, porque nós sabemos que o turismo é importante socialmente, porque ele gera empregos, ele distribui oportunidades, ele gera muitas vezes o primeiro emprego de uma pessoa, às vezes aquela pessoa menos qualificada, menos preparada pro mercado de trabalho, busca no turismo, como garçom, como trabalhando nos hotéis, com uma arrumadeira dos quartos, enfim, busca a sua primeira possibilidade de emprego. Então, é um momento único de nós juntarmos o governo do Estado, as companhias aéreas, as agências de viagem e os circuitos turísticos. E eu imagino também que é uma valorização, né? Você fala assim, ah, eu trabalho numa cidade turística, né? Aí toda hora chega gente nova, gente fala, ah, que lugar lindo, é gratificante, né? E Minas tem isso muito, a gente falando um pouco dessas rotas, a gente fala de Serra da Canastra, a gente fala da Serra da Mantiqueira, a gente fala de regiões que têm tudo a ver com essas montanhas, né, secretário? Não tem dúvida, as montanhas são fundamentais. Para os turistas que visitam Minas, é uma imagem das mais lembradas pelos turistas que vêm à Minas Gerais, são as nossas montanhas, as belezas das nossas serras. Nós temos também parques muito bonitos, temos o turismo de aventura que cresce a cada ano e que também tem atraído muitos turistas à Minas Gerais. Temos também as nossas águas, o circuito das águas que sempre atraem muitos turistas do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, isso tudo, o Belo Horizontino e aquele que for o nosso salão, a partir da sexta, na sexta-feira e no sábado, a partir das 10 da manhã até as 8 da noite, vai ter um pouquinho a possibilidade de ver um pouco dessas belezas, de conhecer também a produção local gastronômica de cada um desses lugares, de conhecer um pouco do artesanato, porque cada um desses 45 circuitos estão trazendo também algo ligado da gastronomia e também o seu artesanato local, que nós vamos dar também a possibilidade desse pequeno artesão do interior trazer a sua bela peça, aquilo que ele produziu, para ser comercializado em Belo Horizonte, para ser valorizado e para enfeitar e embelezar as casas das pessoas. Agora vamos dar uma paradinha rápida, porque a gente vê uma reportagem feita pela Agência Minas sobre o mercado do turismo no Estado. Quando o assunto é turismo, Minas sai na frente. Prova disso são os resultados positivos do setor. Um dos destaques é o número de hotéis e pousadas, que aumentou de acordo com dados da Secretaria de Estado de Turismo e do Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2011, eram 55,8 mil estabelecimentos, 5,8% a mais do que em 2010. O índice supera a média nacional, que foi de 5,1%. E se depender do ritmo das obras, esse número vai aumentar. Vários hotéis em construções, principalmente na Lagoa Santa. Pedro Leopoldo tem hotéis construindo, Confins. Então, são vários hotéis novos, que estão abrindo para o público. E mudou muito. A região do aeroporto de Confins, em torno do aeroporto, ela está um verdadeiro canteiro de obras mesmo. O número de empregados no setor de turismo também aumentou no Estado. O crescimento foi de 5,9%. E, mais uma vez, o desempenho de Minas foi melhor do que o nacional. O bom momento do setor ainda refletiu no salário dos profissionais. A renda média de quem trabalha com turismo subiu mais de 10% em 2011. Esta gerente comercial diz que o resort onde trabalha cresceu tanto que a empresa vai apostar em um novo segmento. A gente tem em vista essa parte de eventos corporativos. Então, como com esse crescimento de Belo Horizonte, essa captação mesmo de eventos de fora, então a gente tem conseguido puxar para o nosso resort e para a nossa região também. É interessante que a gente vê nessa reportagem que as pessoas que investiram no setor estão satisfeitas. Quer dizer que estão vendo que esse trabalho para atrair o turista está dando certo e tem crescido, né, secretário? Sim. Minas Gerais tem crescido, como mostrou a reportagem, mais do que a média nacional. Nós vivemos um momento muito positivo e também de muitos investimentos. Nós vamos ter, não só em Belo Horizonte, mas também em diversas cidades no interior, nós estamos tendo a construção de novos hotéis, o que vai gerar também empregos, o que vai gerar oportunidades para as pessoas. Para que a gente possa ter uma ideia de um número, nós vamos ter até 2014, só em construção de hotéis em Minas Gerais, R$ 1,5 bilhão, R$ 1,5 bilhão investidos na construção de novas unidades dos hotéis que, como a reportagem mostrou, muitos deles em Belo Horizonte, na Grande BH, mas também nas diversas cidades do interior de Minas, cerca de 80 cidades vão receber novos empreendimentos hoteleiros. Agora, esse quinto salão, eu acredito também que ele tenha um papel estratégico também com relação a esses grandes eventos mundiais que Belo Horizonte vai sediar, né? Claro, não tem dúvida. Nós vamos, por isso, trazer também grandes profissionais que vão dar palestra, vão se apresentar no salão para que a gente possa qualificar ainda mais todo o nosso setor, trazer discussões importantes, mostrar as oportunidades, falar um pouco da produção local, mostrar às pessoas e mostrar aos empreendedores que estão espalhados por Minas Gerais como tirar vantagem, como tirar proveito desses eventos para que eles possam se tornar lucrativos, também lucratividade para as diversas regiões do Estado. Porque a gente imagina, secretário, que após a Copa das Confederações já vai dar um gostinho, né? Já vai ter uma ideia do que é receber um turista de fora, igual você estava comentando anteriormente, vai ter jogo México e Japão aqui. O japonês, ele vai atrás, ele não perde esse tipo de coisa. Ele vai conhecer um Brasil, talvez, que ele não conheça. Ele conhece o Rio de Janeiro, São Paulo, praia e tal, mas essa Minas Gerais, cheia de montanha, casinha, coisa antiga, talvez ele não tenha ideia do que que seja. Ele vai voltar. Sim, não tem dúvida. Isso vai ser uma grande oportunidade de internacionalizar ainda mais o nosso Estado, de tornar Minas Gerais mais conhecida internacionalmente, porque as televisões vão daqui gerar imagens, as rádios, os jornais vão estar gerando notícia para o mundo inteiro, a partir de Belo Horizonte, a partir de Minas Gerais e também conhecendo, como você disse muito bem, esse Brasil diferente daquele tão divulgado no exterior, das praias, do mar e com certeza vai atrair a atenção dos turistas, vai despertar a curiosidade e vai também gerar mais turistas no nosso Estado, portanto, mais investimentos, mais empregos, mais recursos, melhorando toda a nossa cadeia turística, que já tem tanto sucesso, que já tem tido tanto sucesso nos últimos anos pelos números que são medidos pelo Ministério do Turismo, também pela Embratur, mas que precisa a cada dia estar sendo novamente impulsionada, porque com novos hotéis nós precisamos trazer mais eventos, mais momentos de oferta para os turistas, para que eles possam vir aqui. Pois é, a gente viu uma parte daquela pesquisa, essa pesquisa é bem grande, ela aponta ainda que 62% dos visitantes ainda são os próprios mineiros que rodam por Minas Gerais, né? Sim, sem dúvida, o mineiro viaja dentro do nosso Estado até pela diversidade que nós temos. O mineiro sai do norte, vai ao Triângulo Mineiro, vai ao sul de Minas, vai ao Circuito das Águas, vai a Araxá e tem uma paisagem completamente diferente daquela que ele vive no dia a dia, com oferta de turismo completamente diferente daquele que ele está acostumado no seu entorno, portanto, o mineiro também é uma força muito grande para impulsionar o nosso turismo. Claro, né? Claro. Somos nós mesmo. Agora, secretário, nós vamos dar uma paradinha rápida aqui, mas ser convidado o programa todo, aguarda aí que a gente volta a conversar aí sobre o salão de gastronomia, não é isso? É isso aí. Vamos ver o que está o tempo agora na capital. Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Nossa Senhora do Carmo, ao fundo temos a Savássia, região sul aí de Belo Horizonte, trânsito bom aí nesse momento, né? Céu claro com nuvens, há possibilidade de chuva? Vamos ver. Agora, nesse momento, 23 graus e umidade do ar 69%. Veja no mapa a previsão do tempo para hoje em todo o estado. Tempo parcialmente nublado, anublado, com pancadas de chuva e trovoadas em todo o estado. Em Congonhal, no sul, mínima de 15 graus e máxima de 35 em Itacambira, no norte. Em Belo Horizonte, a temperatura varia dos 20 aos 31 graus. Ó, não saia daí, hein? No próximo bloco, vamos falar sobre o primeiro salão de gastronomia, que acontece paralelamente ao salão de turismo. Tem perguntas? Manda pra cá, a gente volta já. Música 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 Estamos de volta e a gente continua o bate-papo com o secretário de Estado de Turismo, Agostinho Patrus Filho, e agora falando do primeiro salão de gastronomia. Tem perguntas? Manda pra cá, 3269 9069 ou pelo Facebook do programa. Põe a secretária, esse primeiro salão de gastronomia também é um convite, né? Porque em Minas Gerais, a gente estava falando no início do programa, atrai por essa culinária, né? Não tem dúvida, a culinária mineira é reconhecida no Brasil inteiro. Quando fazemos as pesquisas com os turistas que visitam Minas e perguntamos a ele, a esses turistas, o que lhe vem à cabeça quando escuta Minas Gerais, em primeiro lugar aparece a gastronomia. 22% daqueles que respondem às nossas perguntas dizem gastronomia, o que mostra que a nossa gastronomia já é muito conhecida em Minas Gerais. Nós estamos fazendo um trabalho grande de internacionalizar essa nossa gastronomia. Participamos agora em janeiro de um importante evento em Madrid, do Madrid Fusion, que é considerado o maior evento do mundo, Oscar da gastronomia. Minas Gerais foi o estado convidado, pela primeira vez foi um estado, não foi um país. O evento já está, completou agora esse ano a sua 11ª edição e até nas 10 primeiras, só um brasileiro tinha se apresentado lá, o chefe Alex Atala, que é proprietário do 4º melhor restaurante do mundo, mas se apresentado uma única vez. Nós levamos 15 chefes mineiros que cozinharam, que mostraram um pouco da nossa comida e que despertaram o interesse do mundo inteiro sobre a qualidade da culinária mineira. Antes do senhor falar isso, para a gente explicar com detalhes, porque isso tudo o pessoal vai poder ver aqui também, não é isso? Vamos ver o pessoal sobre o pão de queijo, porque o sabor mineiro, o pão de queijo, ele foi levado pelos nossos chefes ao Madrid Fusion, o Oscar da gastronomia mundial. Vamos ver. Pão de queijo quentinho, de casquinha dourada e crocante para acompanhar o café. Ou com café com leite quentinho, ou então com refresco, né? Um dos principais representantes da famosa culinária mineira é Quitanda dos tempos antigos, consumida primeiramente nas fazendas que tinham fartura de leite e, claro, de queijo. A mistura, que leva basicamente queijo, polvilho e ovos, atravessou séculos e hoje faz parte do cardápio diário de muita gente. É um dos produtos apresentados pelo governo de Minas, no Madrid Fusion, o mais importante encontro gastronômico do mundo. Importante pela tradição e pela popularidade. Fácil de encontrar em qualquer lanchonete. Iguaria barata, 4 por 3,50 reais. Mas ele circula também nos ambientes sofisticados. No restaurante deste hotel de luxo, de Belo Horizonte, o pão de queijo é servido em todas as refeições. Qualquer hóspede ou qualquer cliente que quiser comer pão de queijo, basta pedir que a gente assa na hora. Os turistas não querem ir embora sem antes experimentar o pãozinho de queijo mineiro. Eu adoro pão de queijo, assim, ou no Rio ou aqui, sempre que tem, assim, no café da manhã ou numa lanchonete, assim, eu como. Não é de hoje que o nosso tradicional pão de queijo virou produto industrial consumido em larga escala. Esta fábrica em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte existe há 20 anos e detém 44% do mercado nacional de pão de queijo. Comercializa principalmente para os estados do sudeste. 400 pessoas trabalham na produção do pão de queijo pré-assado e empacotado em bolinhas para congelar. O produto atravessou as fronteiras do país e as exportações representam hoje 8% das vendas da fábrica. É comercializado na Europa, Estados Unidos e países da América do Sul. A nossa visão empresarial é estar globalizando o pão de queijo. Assim como aconteceu com a pizza italiana ou com o hambúrguer americano, nós sonhamos que o pão de queijo seja um produto global ao longo dos próximos anos. O tradicional gostinho de Minas nunca esteve tão internacional. Ai, deu até fome, secretário. E isso aí eu imagino que deve ter sido feito muito sucesso lá em Madrid. Não tem dúvida, o pão de queijo acompanhado do nosso café tão tradicional também de Minas Gerais. Os pães tradicionais mesmo, cafézinho e pão de queijo. Nós fizemos um stand de degustação dos produtos durante a feira e era sempre um sucesso. Nós tínhamos, às vezes, até filas de pessoas esperando para comer o pão de queijo e tomar o nosso café mineiro. Agora, esse salão da gastronomia, esse primeiro salão, porque imagino que, olha a importância que isso tomou, né? Para ganhar um salão só para ela, só para ela, né? Qual que é a proposta desse primeiro salão? O que vocês querem mostrar? Nós vamos, no primeiro momento, trazer as apresentações dos chefes mineiros que se apresentaram em Madrid. Para que a gente possa democratizar também essa informação, esse conhecimento. Portanto, vamos receber lá estudantes de gastronomia, do SENAC, das diversas faculdades e escolas que funcionam no nosso estado. Vamos também receber os chefes já de vários restaurantes que querem também conhecer essas tendências, o que foi apresentado por Minas Gerais no exterior. Além disso, nós vamos apresentar diversos produtos. Nós vamos ter uma área específica para o café. Nós vamos ter uma cozinha que vai preparar diversos produtos de Minas Gerais. Nós vamos ter também um pequeno mercado, que nós vamos trazer produtos de pequenos produtores do interior de Minas, mas com muita qualidade. E são pequenos produtores que produzem artesanalmente esses produtos, e que, portanto, têm um valor imenso para que eles também sejam conhecidos, e que eles possam também comercializar ainda mais essa sua produção, quem sabe crescer um pouco essa sua produção local. Enfim, vamos tratar todos esses temas divididos nas palestras, que nós vamos ter dos chefes, divididos também nos momentos de apresentação da confecção de pratos e também nos momentos de degustação. Portanto, a gastronomia passa por uma determinação do governador Anastasia a ser um tema importante de divulgação e ser tratado como um grande atrativo de Minas Gerais para os turistas que irão nos visitar nos grandes eventos nos próximos anos. É interessante também, algumas palestras eu estava lendo, que, por exemplo, o tropeiro e a época dos bandeirantes, como é que isso gerou uma culinária diferente, né? Que é aproveitando o alimento, que às vezes tinha que andar com ele muito tempo. É uma coisa curiosa, assim, que o pessoal vai poder ver também. Sim, em uma das apresentações trata exatamente disso, de como se desenvolveu a nossa comida, qual é a origem da nossa comida. E ela começa exatamente com os tropeiros que precisavam se deslocar por longo período de tempo, mas precisavam levar os seus alimentos porque não sabiam o que iriam encontrar pela frente. Então, era uma comida que podia ser guardada e uma comida fácil de ser levada nas bulas e nos burros. Depois, com esses bandeirantes começando a se assentar no território, nós começamos a ter uma gastronomia mais próxima da casa. De quintal. Isso é tradicional, né? Sim, exatamente. A minha empregada vai dizer, Mário, eu vou trazer couve do quintal da minha vizinha lá em Birité. É desse jeito. É exatamente isso. É aí que começa realmente a nossa comida, a nossa gastronomia. E é isso que nós vamos mostrar lá. Não só como preparar os alimentos, como preparar também esses alimentos, ou esses pratos já tradicionais, de uma maneira mais moderna, de uma maneira diferente, que os grandes chefes fazem na sua apresentação, mas sem esquecer da nossa tradição e da história da comida mineira. É porque a gente tem até o Comida de Boteco aqui em Belo Horizonte, que mostra bem essa variedade. Eles pegam um produto tipicamente mineiro e transformam aqui em vários pratos. Isso também já virou, já virou, já entrou para o nosso calendário. O pessoal vem de fora para participar desses eventos, que tem essa nossa gastronomia como auge, né? Sim, tanto o Festival Comida de Boteco, como o Festival de Tiradentes também, que é muito tradicional. Nós estamos tendo agora, e vamos apoiar, festivais espalhados no Estado inteiro. Nós temos o que acontece aqui em Brumadinho, Casa Branca, temos o festival que acontece também em Diamantina, em festival em outras cidades de Minas Gerais, o que mostra a força dessa culinária e a importância que ela tem para aqueles que nos visitam. É economicamente também importante. Quando a gente estuda os números dos turistas que vêm ao Brasil e gastam com alimentação, o turista estrangeiro que vem ao Brasil gasta pouco mais de 10 dólares por dia com alimentação, porque muitas vezes fica em resortes em que a comida já está incluída na sua diária. Ao pensarmos na França, por exemplo, que é um grande centro gastronômico, o turista gasta por dia cerca de 120 dólares com alimentação. A Espanha, que nos últimos anos fez a grande revolução, o segundo momento importante da gastronomia no mundo, os turistas que para lá vão gastam mais do que 230 dólares por dia. Portanto, é economicamente importante e é uma cadeia que começa no pequeno produtor, que passa por aquele pequeno comerciante, passa também pelos hotéis, pelas redes de supermercados e chega até a indústria, como nós vimos aí do pão de queijo. Já está ganhando o mercado internacional. Sim, portanto nós temos muitas pessoas empregadas, muitos investimentos e uma importante participação no PIB mineiro. E a gente imagina assim, porque a gente estava falando anteriormente sobre a questão das nossas montanhas e as pessoas que estão vindo aqui para esses grandes eventos e o salão de turismo é um momento estratégico. Essa gastronomia dentro desse salão de turismo também é estratégico, para a gente, igual o cara falou lá, o empresário, globalizar o nosso pão de queijo, globalizar a nossa culinária. Claro, é fundamental e, como coloquei aqui, a gastronomia a cada dia é importante. É importante para o turista que viaja pelos diversos países. A cada dia mais as pessoas começam a viajar e buscar, além das diversas ofertas turísticas, o bom restaurante para jantar, o bom restaurante para o almoço. Portanto, é importante que a gente também tenha qualidade nesse setor para poder apresentar para esses turistas. Tem uma pergunta aqui do Jackson de Oliveira, ele está falando assim, Minas tem atraído, inclusive, renomados chefes da cozinha internacional. Será que há espaço para eles também nos restaurantes mineiros? Claro, não tem dúvida, essa diversidade também é importante. Uma escola, né? Claro, é importante também essa troca de informações e é importante que a gente tenha também uma comida diversificada. Nós estamos falando da comida mineira, valorizando a nossa tradição, mas é importante que a gente tenha, entre as ofertas gastronômicas para aquele turista que vai nos visitar, também restaurantes franceses, restaurantes italianos, restaurantes japoneses, coreanos, peruanos, que o Peru fez um grande trabalho de divulgação da sua gastronomia e é um grande modelo para nós em Minas Gerais. Portanto, a vinda desses chefes já demonstra também a importância que a nossa culinária tem, a importância e o bom momento que vive a gastronomia de Minas. Pois é, e dentro desse salão de gastronomia as pessoas vão poder degustar, né? Vão poder conhecer, principalmente imagina as pessoas de fora, né? Que às vezes não tem esse, não apurou esse paladar ainda, vai poder ter essa oportunidade. Sim, não só para aqueles que vêm de fora, mas muito também para os mineiros com produtos que ficaram esquecidos no tempo, que tem pequena produção e que, portanto, são desconhecidos do grande público. Vai ser uma oportunidade também para os mineiros, para os belo-horizontinos conhecerem um pouco mais dos sabores do nosso estado. Pois é, e aqui, além, a gente está falando muito de, às vezes, pratos que remetem ao almoço, ao jantar, mas os nossos doces também, compotas. Minas Gerais é muito rico nisso e o trabalho também de materna, a capacitação desse pessoal é muito grande também, né? Não tem dúvida. Os doces, o nosso queijo, não só os de compota, também os doces cristalizados têm uma importância grande, a nossa goiabada, o nosso doce de leite. Enfim, isso também fez um grande sucesso no jantar que nós oferecemos lá em Madrid. Ah, levaram os docinhos também. Sim, levamos e fez um grande sucesso. E tinham chefes renomados do mundo inteiro que adoraram comer os nossos doces cristalizados, que adoraram comer a nossa goiabada com queijo, que despertou também um grande interesse desses chefes para conhecer um pouco mais. Eu imagino que essas pessoas que conheceram essa nossa culinária lá nesse Oscar da gastronomia lá na Espanha, também são visitantes potencial para a gente aqui, né? Claro, não tem dúvida. E são também divulgadores e propagadores dessa nossa culinária. Eu não tenho dúvida que nós estamos num trabalho muito positivo e muito importante de divulgação dos nossos diversos atrativos, somados à boa comida, ao bom doce, ao bom café. E Minas Gerais tem uma participação grande no café. Nós produzimos 50% do café que é produzido no Brasil e o Brasil representa 50% da produção mundial de café. Portanto, a cada quatro xícaras de café que são tomadas, bebidas no mundo, uma delas é produzida no nosso estado. Então, ele tem também uma importância econômica para Minas Gerais e é importante nós mostrarmos isso. Na hora que nós mostramos esses números, as pessoas até estranham, porque é muito conhecido o café da Colômbia, o café de outras regiões, porque nós produzimos e muitas vezes eles são processados em outros países. Mas o pessoal que está investindo, café gourmet, as pessoas estão mais preocupadas em dar o melhor, né? Sim, e nós não podemos esquecer também da nossa cachaça, que faz sempre um grande sucesso. A caipirinha e a cachaça mineira, a cachaça artesanal, feita no Alambique, sem dúvida, também atrai muito a atenção de todos por onde nós passamos, levando a gastronomia de Minas. Ok, então, secretário, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Opinião Minas, viu? Parabéns pela iniciativa e sucesso lá. Espero que seja realmente um grande evento e que realmente mostre para o mundo a nossa gastronomia e o nosso turismo, que é de qualidade total, não é isso? Muito obrigado, Mário. Eu quero convidar todos os telespectadores aqui da Rede Minas para que estejam junto conosco na sexta-feira e no sábado no Minas Centro, no Salão Mineiro de Gastronomia e no Salão Mineiro do Turismo. Ok, obrigada, bom dia. Eu vou reforçar então, hein? Todo mundo não pode perder o Salão Mineiro de Turismo e o Salão de Gastronomia lá no Minas Centro. Sexta, de 10 da manhã às 8 da noite e no sábado, de 10 da manhã às 6 da tarde, a entrada é de graça. O programa de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau